Pissol Glauber Presidente, o parágrafo terceiro diz o seguinte Os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas Vamos falar o português claro Quais são os outros serviços remunerados que os cartórios então vão poder fazer? Você não vai delimitar que serviços são esses? São quaisquer serviços remunerados? E a gente vota isso assim como uma emenda rapidamente, sem uma ampla discussão O mínimo que a gente tinha que ter era do defensor dessa alteração no Senado Federal É o que ele dissesse Que alterações remuneradas os cartórios então poderão realizar? Pessoal vota não a essas emendas do Senado João Derli, Rede Zé Geraldo, minoria